Lâmpada para afastar os insetos da sua casa Eu sou o canal Emanutenção, eu sou a Thalita e hoje eu estou com o... André André, explica pra gente, gente, isso é uma maravilha, porque é essa época do ano, né André? O que vem de bicho, não sei o que acontece, acho que é a umidade, o calorão Ter uma lâmpada específica para afastar os bichos é muito bom Facilita a nossa vida, né? A Ana Lucas, pensando nisso, lançou uma lâmpada que a gente chama hoje de 2 em 1 Então ela é uma lâmpada convencional de 9 watts branca E ela ao mesmo tempo tem um sistema integrado que junta com um anti-inseto Não, e eu adorei, gente, porque meus filhos também vão adorar ficar apertando Ela tem dois toques O primeiro toque é que ela acende uma lâmpada de 9 watts normal branca Tem nada a ver com inseto, não faz nada Não, não, é uma lâmpada convencional Aí é só ir no interruptor, apertar, ligo de novo Aí ela ativa o de inseto Tcharam! Aí não adianta que você está enjoado também, não tem inseto, não Mas está enjoada da cor branca, você pode ir e deixar ela na cor amarela Ela mata o inseto? Não, na verdade o que acontece? Ela transmite uma quantidade de lumens e o inseto não enxerga esse tom de luz amarelado Então não vai atrair ele para dentro da sua casa, para dentro do cômodo que você instalar a câmera Ele não vai ficar rodando em volta da lâmpada achando que vai esquentar ou que vai aquecer ele Então ele não vai enxergar a luminosidade da lâmpada A minha pergunta também é o seguinte Durante o dia, se eu gostei mais da luminosidade dessa cor contra o inseto Eu posso utilizar ela ou ela tem um prazo para ficar ligada Com só 4 horas para utilizar contra o inseto ou não? Ela funciona como uma lâmpada normal? Isso aí, pode utilizar como uma lâmpada normal Ela gasta mais energia no modo afastar insetos? Interessante pergunta Não, ela consome a mesma quantidade de watts que uma lâmpada normal Uma lâmpada de 9 watts no caso Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou Ativa o sininho, manda sua sugestão de vídeo Que eu, o André, a gente vai gravar o vídeo para você